Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber dos novatos e veteranos o que pensam, o que esperam dos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio o deputado eleito Vitório Júnior do PP. Vitório Júnior nasceu em Ribeirão das Neves, é o atual vice-prefeito da cidade na Grande BH, cargo que ocupa pela segunda vez. Também já foi vereador na cidade, presidente do Conselho Municipal de Saúde, secretário de Esportes e também secretário de Governo. Defende a geração de emprego, principalmente em Ribeirão das Neves, além da inclusão social e ampliação de creches em todo o estado. Deputado, seja bem-vindo, parabéns pela eleição. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando não só ao povo de Ribeirão das Neves, mas agora a todo o povo mineiro. Pois é, deputado, o senhor teve 53.135 votos. Me contava aqui que foi Belo Horizonte e Grande BH ali. Como é que foi esse desafio de sair do executivo municipal e ampliar para o estadual? Quando o senhor decidiu, vou sair para deputado estadual? Interessante que nós fomos eleitos em 2016, o prefeito Juninho e eu, eu na condição de vice-prefeito, e aí tivemos um momento complicado, foi aquela ali da pandemia, mas também fomos reeleitos em 2020 e tinha uma grande expectativa na cidade do próprio prefeito ser candidato a deputado, talvez deputado federal ou estadual. E a decisão dele, que foi uma decisão na nossa concepção também muito acertada, ele costuma dizer que não é de largar pela metade o que começou e definiu que não seria candidato. E essa tarefa ficou aí competida a mim, que graças a Deus tivemos um sucesso nas urnas, né? E a gente sabe que o desafio aumenta também, principalmente, pela votação tão expressiva que nós tivemos na cidade. Deputado, Ribeirão das Neves é uma das cidades mais populosas de Minas, né? Uma cidade que retrata os problemas todos que há no Estado. O senhor acredita que os desafios que o senhor enfrenta lá no Executivo Municipal são realmente comuns a várias regiões do Estado e precisam ser enfrentados aqui no Parlamento agora? Sem dúvida, né? Tem uma grande fala que dizem que Minas Gerais é a síntese do Brasil e eu costumo dizer que Neves também é a síntese de Minas Gerais. Ainda temos lá muitos bolsões de pobreza, né? Nas algumas regiões, principalmente as regiões de divisa, porque foi uma cidade que ao longo de décadas foi castigada no sentido de ter só o ônus ali do sistema prisional. Nós temos cinco unidades prisionais e dois anexos e com isso as famílias dos apenados, dos detentos, se mudavam ali para a cidade, onde havia ocupações, invasões e a cidade foi crescendo nesse sentido de forma desordenada. E aqui em Minas Gerais, na Assembleia, será uma grande oportunidade que nós teremos de debater o que o Estado tem da dívida social com o Ribeirão das Neves, tanto no transporte, quanto na geração de emprego e é o que nós temos falado muito, se tornou a nossa principal bandeira, que é a questão do desenvolvimento econômico lá. Nós preparamos a cidade para isso. Criamos o CODEM, que é a Companhia de Desenvolvimento, criamos a Agência de Desenvolvimento da cidade. É uma cidade que tem uma geografia muito perfeita para o desenvolvimento, está ali na rota do desenvolvimento que é a 040, ali na região de Justinópolis, em Areias, que é um distrito ali da nossa região. Nós estamos a 10, 15 minutos do aeroporto de Confins. Então chegou a hora da cidade, uma cidade que sacudiu a poeira, a cidade que se ergueu e agora passa a conversar na linguagem que ela tem que conversar, que é uma cidade grande. É a sétima maior cidade do Estado, é a terceira da região metropolitana, com todas as suas carências e dificuldades e desafios, mas também passou a ser uma cidade muito promissora. E eu tenho certeza que aqui, na Assembleia, a gente conseguirá dialogar com o governo do Estado e com todos os entes necessários que é necessários para que a gente consiga fazer daquela cidade e daquela região uma das melhores cidades para se viver. Porque quando a gente fala de, principalmente em Neves, que eu dizia que o senhor estava, luta pela geração de emprego, é porque lá virou uma cidade dormitória muito tempo, né? É, exatamente. Ainda tem essa característica muito, que as pessoas trabalham na capital ou em outras cidades e dormem em Neves apenas, né? Exatamente, é uma cidade dormitória onde o problema maior que nós encontramos hoje, enfrentamos, é a questão do transporte. É uma cidade onde as pessoas saem muito cedo, quatro, cinco, seis da manhã e chegam em casa à noite. Então, eu sempre acreditei que não é só melhorar a questão do transporte. Isso é muito pouco. Nós temos que inverter a lógica e inverter a lógica significa que as pessoas deixem de sair da cidade para poder trabalhar fora, né? Principalmente em Belo Horizonte, que é o caso também da nossa querida Esmeraldas, que é a cidade irmã, vizinha, que também tem o mesmo problema, que é o problema de Ribeirão das Neves. Nós precisamos inverter essa lógica. O deputado, e qual é a expectativa do senhor de atuação aqui no parlamento, né? É o primeiro mandato. O senhor acredita que trazer essas demandas para conversar com o executivo? Nós vemos aí que o Partido Progressista do senhor é um partido alinhado às pautas do governador, né? O senhor pretende manter isso. Como é que deve ser o posicionamento do senhor aqui? Sem dúvida, né? Nós tivemos também muito empenhados na reeleição do governador Zema, uma vez que ele se esforçou e muito para erguer o Estado, né? Que tinha herdado. É uma característica muito parecida com a nossa Inércio, quando a gente pegou uma cidade também muito ali definhada. E hoje eu acredito que o Estado terá as condições aí de fazer um governo muito melhor. Então, nós vamos ter um alinhamento, sim, obviamente, dentro aí, né? Das independências dos poderes, mas a gente está aqui para contribuir, né? Para ser uma soma naquilo que o Estado precisa. Primeiro, que é o terceiro maior Estado da federação, mais importante economicamente, né? Nós temos aqui questões que são muito relevantes na economia do país, no nosso Estado, como a própria mineração, a questão do leite, a questão do café. Nós temos que atentar a essas questões para fazer com que Minas volte a ser esse Estado pujante, né? E, paralelo a isso, as pautas que a gente pretende discutir aqui, que são muito direcionadas, algumas delas, para a nossa cidade de Ribeirão das Neves e do entorno ali, principalmente na questão da segurança pública. Porque é uma cidade que, desde a década de 20, onde se instalou o primeiro presídio na cidade, ela ficou sufocada, né? E impediu que a cidade desenvolvesse, né? Nós tivemos ali, hoje nós temos cinco unidades prisionais, dois anexos, 10.500 detentos, apenados ali, de todas as partes do Estado e do país. Como eu disse, há uma dívida social que ela precisa ser reparada. Hoje nós temos o ICMS prisional, aqui é um lugar de discutir isso, a reformulação dessa legislação, onde os municípios, as cidades que têm o sistema prisional recebem parte desse ICMS prisional. E há uma injustiça muito grande. Vou te dar um exemplo do que acontece em Ribeirão das Neves, que é a maior população carcerária, quiçá, da América Latina, né? Proporcionalmente. Nós temos lá 10.500 presos, onde nós recebemos por ano, apenas 2 milhões de reais por isso. Nós estamos dizendo que a gente recebe 200 reais ao ano por preso. Então, é algo que não paga nem o desejum que nós implantamos para os nossos alunos nas escolas municipais. Então, essa pauta da segurança pública, sobretudo no que diz respeito ao sistema carcerário, nós iremos discutir com profundidade, a cidade precisa ser reparada. E eu costumo dizer que é parecido com um royalties mesmo que a cidade tem que receber por esse duro ônus de carregar o sistema prisional. Então, a forma disso, acredito eu, é criando um fundo compensatório para os municípios mineiros que têm o sistema prisional e Neves, sendo aí a maior cidade por carregar esse ônus, começa a ser reparada desses danos que ao longo de décadas têm sufocado a cidade. Deputado, o partido PP fez oito, né, deputados, seis, com o senhor sete, isso, né? Não, são seis. Seis no total. Cinco, seis comigo. Não, isso é, os outros que compõem o bloco também somariam mais parlamentares. Dessa forma, o senhor acredita que já tem alguma conversa em relação às forças partidárias, o partido já sinalizou alguma coisa, já começou a pensar em alguma comissão? É natural que um partido que, como o nosso, o PP, a maior bancada de apoio ao governador Zema, né, foi a maior bancada eleita que apoiou o governador Zema, e é natural que a gente tenha aí, nesse contexto, uma participação efetiva nessas composições. Como eu disse aqui, eu quero muito participar dessas comissões, as comissões que competem no resgate daquilo que eu mencionei em relação à nossa cidade Ribeirão das Neves e o entorno. Eu acho que a comissão de desenvolvimento econômico é uma comissão que atrai muito, que chama muita atenção na geração de emprego e renda também, e na própria questão da saúde, que com a saída da pandemia, a gente sabe que nós vamos ter aí muitos problemas relacionados à saúde, e nós precisamos aumentar o investimento e eu quero estar muito participativo nessas duas pautas que eu acredito ser muito importantes para nós. Só fazendo uma correção aqui, são seis meses, como o senhor disse, são oito partidos que compõem o bloco governista Luiz Humberto Carneiro. Quer dizer, assim é possível sim uma negociação interessante para o senhor, inclusive, para atuar aí na Comissão de Segurança Pública, como o senhor disse. Além da segurança pública também, o senhor citava outras áreas, há muitas comissões permanentes que o senhor pode atuar aqui, né? Sim. a própria, um trabalho com o social, né? E tudo mais. Deputado, para começar o trabalho aqui no Parlamento, já tem alguma coisa em vista? O que vai ser o primeiro ato de atuação aqui? É como eu disse, eu percebo, né? Eu falava muito aqui da minha cidade, Ribeirão das Neves, mas eu percebo que nós precisamos criar essa legislação específica onde a gente reveja a questão das cidades que têm o sistema carcerário. Quero empenhar muito para a criação desse fundo compensatório, que eu acho que não é só uma grande bandeira, é uma realidade que mudaria aí, né? Esses repassos efetivos para essas cidades. Eu quero atuar muito nesse início e repito também uma atuação mais efetiva também na questão do desenvolvimento econômico. serão aí duas atuações fortíssimas que o nosso bandato estará debatendo. Deputado, a questão desse fundo já é uma realidade em alguma região do país? Isso já é uma conversa que já ocorreu? Isso vai ser pioneiro mesmo aqui no Parlamento Mineiro? É, será pioneiro. A Prefeitura de Ribeirão das Neves a gente há muito tempo já vinha fazendo um estudo, fazendo um levantamento de quanto que custaria, né? O dano por ter cada detento numa cidade. Quanto que custa isso no transporte, na saúde? Porque, vamos imaginar, né? Outro exemplo que a gente tem é o próprio Hospital São Judas Tadeu na nossa cidade que é o único hospital que é um hospital que já não comporta, né? É uma cidade de 400 mil habitantes. Ele recebe demanda até de outras cidades, né? Até de outras cidades, principalmente ali de Esmeraldas também. E a gente tem um problema sério onde que a população está ali, um apenado chega fortemente escoltado, né? Pela força de segurança prisional, pela polícia prisional, com escolta, colocando em risco a vida das pessoas, são atendidos com prioridades, né? Até pela questão de segurança mesmo, deixando de ser atendido um cidadão, a população que está ali muitas vezes há algum tempo esperando. Então, nós precisamos atuar, sabe? Na mudança disso. E aí, Neves passa a ser pioneiro, esse projeto passa a ser pioneiro aqui em Minas Gerais, sim, porque a gente fez um estudo nesse sentido, para ver quanto que custava, né? O ônus de ter cada detento, mas também a maneira como o fundo compensatório pode atuar em Minas Gerais para compensar as cidades que têm o sistema prisional. Então, nós vamos discutir isso de forma pioneira mesmo. O senhor também, outra atuação que o senhor apresentou como uma pretensão para trabalhar aí é a questão das creches, né? As creches e esse trabalho de inclusão social. Isso, o senhor acredita que é uma realidade que deve ser replicada em todo o Estado, né? Sem sombra de dúvidas, né? Uma característica nossa lá da região, por ser cidade dormitória, e a gente percebe no dia a dia com as pessoas a dificuldade que tem de vagas, né? De creches. Primeiro que muitas das mães, até mães solos têm que sair para trabalhar, não tem onde deixar a criança. Então, a gente percebe que esse é um grande problema que a gente tem, principalmente na nossa região metropolitana para as cidades que são dormitórias. Então, nós temos que aumentar, sim, a oferta de creches. Acho que esse é um problema ali muito específico, né? Que nós temos que atuar fortemente. E a questão da inclusão social mesmo, a questão do idoso, a questão do deficiente, são bandeiras aí que, às vezes, vão ficando de lado no universo de coisas prioritárias que tem para se fazer. E a gente percebe que é uma população que precisa de mais cuidado, o idoso, o deficiente físico. E essa inclusão seria importante, muito importante, trabalhar uma política estadual que deixe de ser só uma participação, mas que possa ser garantia de direito também desse público. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação aqui. boa sorte para o senhor aí nesse primeiro mandato. Eu que agradeço mais uma vez aqui essa oportunidade. Estaremos aí, como eu disse, para somar, somar com o Estado de Minas Gerais, com todo o legislativo mineiro, com todos os servidores dessa casa. Será uma honra poder contribuir. Muito obrigada, deputado. Conversamos com o deputado eleito Vitório Júnior do PP, que apresentou as expectativas de início de trabalho aqui na Assembleia, na próxima legislatura. Estamos ouvindo todos os parlamentares que vão compor a vigésima legislatura. Portanto, continue com a gente. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho